Hey, antes de mais nada, curte, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal, beleza? E aí, eu sou o Diego Durante, diretor e editor do site extrapov.com.br e eu fui assistir o filme Cidades de Papel. Então, o filme é bom, é legal, eu já escrevi sobre ele lá no site extrapov.com.br e eu vou deixar o link aqui embaixo ou em algum lugar neste vídeo, não sei aonde ainda, mas eu vou deixar aqui em algum lugar. O filme é bem legal e ele consegue fazer uma coisa diferente do livro, que o livro foca muito na busca da Margot. Onde está a Margot? Onde está a Margot? Primeiro vamos falar um pouco sobre a história, né? Na história, a Margot se muda ao lado da casa do Quentin e o Quentin se apaixona por Margot. Aí Margot é a fodona do colégio, a fodona de tudo e ele nunca fica com ela até que uma noite chega e ela fala, vamos fazer uma aventura? Aí ele fala, vamos fazer uma aventura. Aí ele se apaixona ainda mais por ela e a Margot no outro dia some. No livro, e esse sumiço foca muito mais na busca do Quentin, tentando achar a Margot. No filme, o ponto positivo é que eles colocam essa história como uma forma de unir os amigos no último ano do colégio. Tipo, tudo vai acabar, então eles precisam se unir e tem cenas espetaculares dos três amigos, sensacionais, muito boas. Foda. A cara de Lavigne com Margot, gostei, porque a Margot é bem assim, mas ela poderia se entregar um pouco mais para o papel e fazer uma performance melhor. Mas, tá bom assim, gostei. E o Nate Wolf, acho que é isso, como Quentin, sensacional, não tenho o que falar desse garoto e ele vai brilhar muito mais em outros filmes, porque ele é muito bom, muito bom mesmo. A questão de cenas inéditas, tem no livro, e o próprio John Green, que é o autor do livro, falou que ele colocaria a cena no livro, porque ele achou espetacular. Então, parem de mimimi. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre adaptações literárias e para vocês pararem de fazer mimimi, porque é adaptação e não é fiar, como vocês pensam. Então, eu gostei bastante do filme, porém, ele é inesquecível. É aquele filme que você assiste e sai, nossa, que legal, pronto, e acabou. Não causa muito mais no espectador, mas tem bons momentos, o filme é legal, eu dei sete e meio, tá lá no site astrapoa.com.br. Curte e compartilhe o vídeo com seus amigos e a gente se vê na próxima. Até mais!